O mês nem acabou ainda, é 22 de fevereiro e eu já tenho disponível 8.249 reais para sacar na minha conta. E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro. Meu nome é Natália, eu sou aluna do João Pedro e esses aqui são os meus ganhos. Você também pode ganhar isso. E assim como esse, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo. O Sétimo Guardião, capítulo 126, sábado 6 de abril. Valentina discute com Murilo. Luz teme que o assassino de Gabriel volte a atacar e fala com Júnior que decide ir para o hospital com Geandro. Laura manda Sampaio terminar seu serviço contra Gabriel. Aranha decide se confessar com padre Ramiro. Valentina reclama de Murilo para Feliciano. Judite e Murilo se preocupam com o futuro dos Guardiães. Sampaio consegue se aproximar de Gabriel no hospital, mas é surpreendido com a chegada de Geandro e Júnior. Laura se irrita com Sampaio. Feliciano procura Murilo. Olavo conquista o povo de Serro Azul. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!